O projeto que o Parlamento de Escolas da Batalha desenvolveu de um roteiro que faria a passagem para o território entre a Batalha e a Golpilheira, nasce de uma opinião dos alunos de valorizar um espaço mais próximo da vila e ver o potencial que tinha para o turismo. Marcos históricos, o ecossistema que temos aqui à volta, a riqueza era tão grande que os alunos decidiram avançar com um projeto para deixarem uma marca no território onde vivem e então transformá-lo nesta mais-valia para os cidadãos não só da Batalha, mas os visitantes que cá vêm e que cá passam algum tempo. Encontramos o local onde está a nascer a nova ecovia do Colipo ao Valdolena. Uma ecovia onde para os amantes do poderistianismo, das caminhadas, poderão usufruir de uma forma de convívio com a natureza, praticando hábitos de vida saudáveis. Também para os amantes do ciclismo, este circuito integrará uma ciclovia que une três municípios. Porto Mós, Batalha e Leiria, um projeto intermunicipal, fundos europeus e que visa reduzir as emissões de carbono para o CO2. É um projeto enriquecedor para a Vila da Batalha, para a freguesia da Golpilheira, onde será feito com qualidade, em segurança, onde a iluminação não será esquecida e que não condicionará o acesso nem aos moradores, nem aos proprietários de todos estes terrenos. Acreditamos que este projeto trará novos hábitos de vida para todos os munícipes. Esta ecovia será um passo importante, relevante e que vai, no fundo, estimular uma estratégia que existe, de o Politécnico também estar cada vez mais presente na Batalha. Hoje o próprio município da Batalha está a fazer um investimento considerável numa residência de estudantes e esta ecovia vai ligar a uma ciclovia de todo o Vale do Lena, conectando esta residência e a Batalha ao nosso Campus 2, onde hoje temos duas escolas superiores, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão e a Escola Superior de Saúde, mas que também projetamos, no mesmo área de localização, a futura nova Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. E esta ligação Batalha-Leiria no Vale do Lena vai permitir esta mobilidade suave aos nossos estudantes, para além de ser um espaço, seguramente, de recreio e de lazer para toda a população. Para o Ensino Superior e para a Politécnica de Leiria vai ser decisivo, porque vamos estar mais verdes, mais sustentáveis e conectados à Batalha por uma via ciclável, sustentável. E aí Obrigado.